Na hora de você ali reunir, né, quem mora na mesma casa, a gente tem desde o tradicional arroz com passas, pra tirar gosto, aquele queijinho, né, um mix de queijinho, presunto, as azeitonas, um antepasto de berinjela e o prato principal é um rocambole de frango, ele vem aí com legumes, com queijo, pra arrematar na sobremesa, olha, essa ideia aqui vai fazer sucesso com as crianças, é a palha italiana, viu? Quem vai ensinar pra gente a preparar tanto o rocambole de frango como a palha italiana é o chefe Pedro Ernesto. Chefe, eu que não tenho muita experiência na cozinha, vou aprender, vou conseguir fazer bacana em casa? Sim, sim, vai, é muito simples de fazer, é só reunir os ingredientes na panela e depois deixar engrossar e colocar a bolacha pra finalizar aí na geladeira. É pra há de 30 minutos você consegue fazer uma sobremesa. Então aqui na panela eu vou ligar o fogo, vou adicionar a manteiga, o leite condensado. Você tá usando qual quantidade aí, chefe? Aqui é duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, eu vou colocar, uma colher bem generosa de manteiga. A manteiga de leite mesmo? Isso, sem sal. Aqui é o creme de leite agora. E uma xícara de cacau em pó. O cacau em pó, eu aconselho a colocar acima de 70%. Bem concentrado. Pra dar uma quebrada no doce. Se você não encontrar, você pode utilizar o cacau 50% também. Só não pode utilizar achocolatado. Sim. Achocolatado eu não aconselho. E eu vou acrescentar as outras coisas. Eu gosto de colocar castanhas, que chama xerém. Aqui tem caju e amendoim. Você pode misturar os dois. É bem em conta, mais econômico, pra achar em contato no mercado. Aqui eu coloquei uma xícara, mas pra colocar à vontade. Sim. E eu vou colocar ovo passos também, que tá no Natal, né? A gente pode colocar. Quem não gostar, não precisa colocar. Pode deixar sem também, não tem problema. É uma opção. É uma opção. Por conta das castanhas. Eu vou mexer. Eu vou colocar aqui agora a bolacha. Eu vou triturar ela, quebrei. Não precisou ficar tão fininha, né? Não, pode deixar mais... Pode deixar os pedacinhos maiores. O pedacinho maior, pra poder, quando você for montar ela, moldar, ela vai dar aquela quebradice, entendeu? Agora aqui eu vou incorporar tudo. Agora, finalizando aí, Pedro, você já vai colocar na forma. Isso. Aí, uma dica, eu vou dar aqui um truque. A gente coloca uma forma com o saquinho mesmo de supermercado, daqueles embalados esterilizados. A gente abre ele, coloca na forma, pra não sujar a forma e fica mais fácil de formar na hora depois, que eu vou levar pro forno. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar aqui dentro. Ele tá bem, mas... É pastorzinho, cremoso. Olha só que lindo, hein? E eu vou espalhando mais na forma e abrindo uniformemente. Agora, o Pedro Ernesto vai ensinar a gente a fazer o rocambole de frango. Essa quantidade aqui vai servir bem quatro pessoas, viu? E você tava falando, Pedro, que no lugar do frango, a gente também pode usar outras substituições ou tipo de carne. O que a gente pode usar? Sim, a gente pode colocar aqui carne vermelha, que seria carne moída, pode colocar também. Eu posso colocar bacalhau, você escolhe pra fazer mudança, bacalhau desfiado, cru mesmo. Peixe também, o ketchup de peixe consegue fazer. Aí, você tá usando qual corte do frango? Aqui, eu tô usando o peito do frango. Aí, é uma dica que eu quero dar pra vocês em casa. Às vezes, você fala, ah, como é que eu vou poder moer um frango, fica mais caro? Às vezes, eu como supermercado frango mais barato. O que você faz? Pega o peito de frango, você com sua faca mesmo, você corta miudinho, que vai dar o mesmo efeito. Ah, eu tenho um mix em casa, processador, bate no processador também o frango cru. Pode fazer. Você fez como aí? Esse que bate no processador. Ficou já bem aquela pastinha da carne, né? Bate no processador junto com a cebola, que já agilizou o processo, entendeu? Aí, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou incrementar os ingredientes secos, que eu tenho sal, tempero baiano, pápica defumada, se não tiver, pode ser colorau, alho e uma pasta de alho também, pra colocar aqui dentro. Vou misturar tudo dentro do bolzinho. E os legumes cortados. Esses legumes aqui, a gente chama, Bruno Asa, o número de corte, é um corte de cubinho pequenininho. Aqui eu tenho vagem, cenoura e chuchu, mas pode ser a escura da sua casa, pode ser a abóbora, pode ser o que você mais gosta, entendeu? Eles estão crus, precisa cozinhar? Não precisa, porque vai pro forno, ele vai cozinhar no forno, ele vai dar a textura no rocambole mais firminho um pouquinho. Aí, eu vou misturar tudo aqui agora. Aí, o segredo é mexer bem e a gente enrolar no papel filme. Pedro, no creme de queijos, você vai estar usando que tipo de queijo? Eu estou usando parmesão e creme cheese, mas pra ficar escolha em casa. Pode ser queijo com mussarela, pra dar o ponto, pode ser emmental, pode ser brilho, o que você achar, prato, prato fica muito gostoso e mais em conta, pode misturar o prato com mussarela, fica muito bom. Aqui tem um molho de queijo. A consistência ficou bem bacana, né, Pedro? Ficou. E foi rápido, né? Bem rapidinho. Realmente é bem prático. Você pode deixar tudo pronto aqui, até o frango, pode deixar congelado, pode só aquecer ele no dia. Você está servindo aí com uma unanimidade nacional, que é a farofa, né? Sobretudo no final de ano. Incrementou com umas frutas, ficou bem bonito. Farofa, todo mundo tem a sua receitinha particular em casa, né? Isso, com a fruta, tem que deixar o prato colorido, né? Isso é importante. E aí E aí E aí E aí E aí